É mais uma do DJ RB, papai, tem que aturar É meu jeito, maloqueiro, enjoado Fulano fica bravo, as book rosa tá plugando no meu chat Mas não é com miquete, sai vazado Não gosto de deixar rastro em qualquer fita, não é se trombe em algum baile Tô mais um neguinho, favelado, jeito diferenciado Sustentando minha conduta Poucas delas me deixam interessado, orgulhoso pra caralho E não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado, joga charme no meu papo só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado, malandro desenrolado É a sanguessuga que nóis deixa no chinelo É a sanguessuga que nóis deixa no chinelo É a sanguessuga Humildade com quem mantém humildade, respeito e igualdade pros que estão na correria Lealdade pra quem fecha de verdade E os que não são de verdade, nóis não força simpatia Eu vou em busca do meu progresso e o bico que é nosso regresso Eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Quero que se foda os falador E pra quem desacreditou, viu, nóis subindo igual foguete no palo Eu tinha um ronco dessa navira que assustou a bandoleira que parou quando me viu Aí cortando todas as favelas, a madruga me chamou e na neblina nóis sumiu Hoje o destino é um bailão, hoje os menó tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando rabitão Hoje o destino é um bailão, hoje os menó tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando popozão Eu quero ver ela jogando rabitão Vai maldita então, joga esse popozão Vai maldita então, joga esse rabitão É mais uma do DJ, bem papai Tem que aturar É meu jeito, maloqueiro, enjoado Fulano fica bravo, as book rosa tá plugando no meu chat Mas não é com miquete, sai vazado Não gosto de deixar rastro em qualquer fita Não é se trombe em algum baile Tô mais um neguinho, um favelado De jeito diferenciado, sustentando minha conduta Poucas delas me deixa interessado Orgulhoso pra caralho e não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado, joga charme no meu papo só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado, malandro desenrolado É a sanguessuga que nóis deixa no chinelo É a sanguessuga que nóis deixa no chinelo É a sanguessuga Humildade com quem mantém humildade Respeito e igualdade pros que estão na correria Lealdade pra quem fecha de verdade E os que não são de verdade, nóis não força simpatia Eu vou em busca do meu progresso E o bico que é nosso regresso Eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Quero que se foda os faladores E pra quem desacredita, viu? Nóis subindo igual foguete no paloa Tente o ronco dessa navira Que assustou a bandoleira Que parou quando me viu Tá aí cortando todas as favelas A madruga me chamou E na neblina nóis sumiu Hoje o destino é um bailão Hoje os menor tá pra curtir são Chama todas elas pra curtir Que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando o rabitão Hoje o destino é um bailão Hoje os menor tá pra curtir são Toma todas elas pra curtir Que nóis vai se divertir Eu quero ver ela jogando o popozão Eu quero ver ela jogando o rabitão Vai maldita então joga esse popozão Vai maldita então joga esse rabitão Eu quero ver ela jogando o rabitão Eu quero ver ela joga esse rabitão Obrigado.